E aí pessoal do YouTube, mais aqui na área. Hoje aí eu vou estar ensinando como converter vídeos online sem precisar de programa. Vocês vão estar aí entrando no site Online Convert, vou estar deixando o link na descrição aí. Bom, ele converte áudio, vídeo, imagens, documentos e outros aí. Mas vamos em vídeos, né? Vamos lá em AVI, que é o mais usado. Tem outros formatos aí também, mas vamos escolher o AVI mesmo. Ele vai estar redirecionando para outra página. Vocês vão aí rolar a bolinha do mouse para baixo. E vai em escolher arquivo. Bom, mas se vocês quiserem estar aí convertendo um vídeo do YouTube, é só vocês pegarem a URL, né? Que é o link lá e tá colando dentro dessa caixinha aí. E que ela vai estar convertendo. Mas vou escolher aqui um arquivo no meu computador. Vou escolher aqui... Bom, eu escolhi minha intro. Clico em abrir. E vai em Converte Feed. E automaticamente ele vai estar convertendo aí, né? Vou estar aí pausando o vídeo. Quando terminar, eu volto. Voltei aqui. Bom, terminando, ele vai estar baixando o arquivo automaticamente. Aparecer aqui a mensagem. A conversão foi um sucesso. E aqui vai estar baixando automaticamente. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tem outros aqui também. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, favorite. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Dê um gostei aí no vídeo. Bom, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.